Aqui em Goiânia existe um centro mantido pelo governo do estado que presta apoio jurídico e também psicológico às vítimas de racismo. O primeiro contato é assim, por telefone, em que a vítima é acolhida pela equipe do Centro de Referência Estadual da Igualdade ligado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Depois disso, ela é encaminhada para atendimento jurídico. Advogadas dão orientações para que a denúncia de discriminação racial seja feita. Por conta da pandemia, a maioria das consultas jurídicas é feita pela internet, mas elas também podem ser agendadas para que a vítima esclareça as dúvidas pessoalmente. Outro serviço oferecido pelo CREI é o atendimento psicológico, que antes era disponível apenas para mulheres vítimas de violência doméstica, foi estendido para vítimas de racismo. Nós temos aqui uma equipe de psicólogos que faz esse fortalecimento da pessoa, essa consciência negra da pessoa, da sua cultura, da sua importância na sociedade, para que ela se fortaleça e possa, de fato, produzir a denúncia contra esse suposto agressor. Além de dar confiança para a vítima prestar queixa na polícia, a intenção do centro de referência é fortalecer a consciência negra. Hoje, no dia da consciência negra, que toda a população goiana tome consciência do seu papel, das suas ações, que essas ações refletem diretamente a outras pessoas. Então, a gente busca fortalecer essa vítima, para que ela entenda que não tem nada de errado com ela, que quem é errado é quem comete esse tipo de discriminação.